Esse é o caso, e aí, cê tem coragem? Óbvio que sim, eu vou tentar sobreviver aos monstros horríveis Mas, onde que eles estão? E aí galera, beleza? Aqui em Valeu, gostei de entrar no canal de Tessin Oi, sou eu, acho que é uma fachada aí, moleque Parece que o primeiro deles tá logo aí dentro Só que essa prisão tá um pouco diferente Eu diria até mesmo abandonada O que que aconteceu por aqui? Eu não quero nem imaginar o tipo de monstro que tem aí dentro Quer saber de uma coisa? Eu vou pegar uma arma pra me proteger Ué, peraí Cadê todas aquelas minhas armas? Você aí, se inscreve no canal Só assim eu vou conseguir liberar todas elas Eu tô aqui esperando Mas tem que ser rápido Porque senão daqui a pouco pode aparecer vários monstros Eu tô ficando com medo, cara Se inscreve aí Agora sim nós estamos preparados Eu tenho várias pistolas aqui comigo Arma com laser e até mesmo uma RPG Ó, tem uma escada logo aqui na minha esquerda E a gente pode usar ela pra subir no telhado É muito melhor ver tudo daqui de cima Afinal, vai ser uma visão muito mais segura, né? Só que mesmo assim a gente ainda tem que tomar muito cuidado Esse lugar tá realmente acabado, cara Opa, peraí Parece que tem alguma coisa ali embaixo Pra isso eu vou usar a minha sniper Só pode ter uma pessoa nesse lugar E essa pessoa é o Franklin Esse monstro vai ser meu Mas até agora eu não encontrei nem um pouquinho de rastro dele Quer saber de uma coisa? Eu acho que o melhor a se fazer é... Ai, 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 essa doeu Agora vai ser mais fácil de encontrar esse cara Ai, droga, de onde que tá vindo esse barulho, cara? Será que é daqui? Meu Deus, olha o tamanzinho dele Que bicho assustador Ai, atira, Franklin, atira, cara Ufa, essa foi por muito pouco Mas olha só como esse bicho é feio E se eu quiser eu posso... Me transformar nesse bicho medonho, cara Pera, é impressão minha ou ele tem quatro olhos E não tem nem um narizinho assim? Se eu quiser eu também posso assustar várias pessoas Ei, você aí? É, eu acho que ele ficou bem assustado Dentro desse bar deve ter várias pessoas doidinhas pra tomarem um susto Aqui nessa parte da cidade também tá um caos Olha só o estrago que aconteceu aqui Vários matos já estão tomando casas Árvores cresceram E até mesmo carros estão abandonados Esse daqui, por exemplo Ele não serve pra nada mais Só que o que eu vim procurar aqui É uma coisa diferente Monstrinho, cadê você? Será que ele tá dentro dessa casa? Ai, caraca, pera Que lugar que é esse? Onde que eu vim parar? É uma casa tão bem abandonada E o que será que tem dentro desse quarto? Ai, credo Que nojo, cara Corre daqui Meu Deus Vocês escutaram esse barulho de... Ai, zumbi Corre, 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 cara Ai, meu Deus do céu Tem um zumbi de todo tamanho aqui E o único jeito pra acabar com ele Vai ser usando a minha arma E aí, zumbi? Vai vir pra cima? Toma essa Toma essa Toma essa Ué, pera A minha arma não tá fazendo muito efeito nele Toma, 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 toma Droga O que eu vou fazer agora? Eu posso tentar usar uma das minhas melhores armas Você tem certeza que vai chegar perto de mim? Para agora Senão eu vou atirar em você, cara Eu avisei ainda por cima Mas será que eu consigo me transformar nele? Agora sim Eu me transformei num zumbizão cabuloso Pera, será que eu tenho poderes de zumbi também? Eu quero testar isso agora Mas antes eu tenho que achar outro monstro por aqui Pelo que parece só tem um morador aqui Eixe, senhor Deixa eu testar o meu poder em você Eu acho que eu consegui transformar ele Vamos continuar nossa jornada Que é de tentar encontrar o monstro assustador Ou até mesmo o monstro bizarro Pera, é verdade Ele pode muito bem estar aqui em cima do telhado É, pelo que parece não tem nada por aqui Ai, caraca, zumbi É, ainda bem que o zumbi ele é invencível Gato, volta aqui Eu vou te transformar em zumbi também Tadinho do gatinho Ele não vai escapar de mim de jeito nenhum Olha só o tamanho daquele monstro Ele é gigantesco E só tem um jeito pra eu conseguir me transformar nele Que é acabando com você, cara Toma essa, toma essa Eu quero só ver quais são os poderes desse monstro gigantesco Será que ele consegue pular muito alto? É isso que eu vou testar agora Ora, droga, não é isso Ou será que ele tem um super soco que consegue destruir até mesmo uma árvore gigantesca dessa? Vou testar e... Não O barulho que tá vindo desse túnel é ensurdecedor E ao mesmo tempo assustador também Mesmo eu sendo um monstro como esse daqui Eu fico com muito medo Cara, olha isso Quanto mais eu entro pra dentro desse túnel Mais eu escuto esse barulho Credo, cara, isso tá me dando muito medo Esses carros aqui também estão quebrados E o túnel tá completamente devastado Olha esse barulho, o cara tá cada vez mais forte Pera, eu acho que ele tá... Calma, não é possível Isso é roupa de alguma pessoa Será que tem algum sobrevivente aqui dentro? Olha só quem tá ali na frente É ele mesmo É esse monstro que eu vim caçar Desculpa, cara Mas chegou o seu momento E você agora tá nas minhas mãos Esse monstro tem um poder especial Até fumaça tá saindo da cabeça dele Além disso, ele ainda consegue correr muito Mas muito rápido mesmo Ele pode até mesmo se transformar em uma fumaça Moleque, esse negócio aqui é realmente incrível, cara Mas agora a minha maior dúvida é a seguinte Será que ele também tem um super pulo? Só testando pra gente saber E nada melhor do que testar do que pulando pra dentro do forte zancudo Esse negócio é demais Mas aí você deve estar se perguntando Pô, mas como que ele consegue assustar tantas pessoas assim? Ah, essa pergunta é muito simples Eu me transformo em... Isso mesmo Eu passo despercebido pelas pessoas E quando elas menos imaginam Eu vou lá e... Toma essa, cara Ué, mas o que aconteceu aqui? Ah, pode deixar que eu te mostro Vem aqui, garotinhos Mas esse óleo não serve só pra isso, não Eu posso muito bem chegar aqui atrás desse cara Aparecer e acabar com ele O monstro! Eu tive que sair correndo de lá Senão aqueles policiais iam tentar acabar comigo Além de engolir pessoas Eu posso engolir também veículos como essa motinha aqui Tadinha dela Ai, mas o que é isso? Eu vou te mostrar agora, cara Vai, entra pra poça Além de fazer com motos Eu ainda posso fazer com carros gigantes também Eu destruo todo mundo E nada acontece comigo Cara, você vem aqui O próximo monstro vive nessa floresta Mas ele tem o melhor poder de todos Ele pode se camuflar por essas árvores Ai, caraca Já que você quer brigar Chegou o seu momento Toma essa, toma essa, cara Eu acabei com você Esse daqui é um dos mais assustadores de todos Tudo bem que ele é bem pequenininho Mas faz um estrago danado Em algum lugar dessa mina Tem um monstro aterrorizante Ai, eu não sei se eu quero fazer isso não, cara Vamos A gente tem que criar coragem Tá bom Eu não vou gostar nada disso Tomara que ele não me assuste É verdade Esse monstro aqui Ele podia usar algum poder Pra não se assustar, né? Ai, que susto Olha o tamanho desse bicho Cara Ei, desculpa invadir o seu espaço Mas é que eu preciso me transformar em você Olha o tamanho dessas mãos Olha o tamanho desses braços O tamanho dessa boca Olha esse olho Qualquer ser humano se assustaria com um bicho desse Olha só Tem um carro vindo logo ali na frente Eu vou dar um sustinho nele Vocês querem duvidar quanto? Ele vai tomar um susto tremendo Bu! Eu falei O pessoal fica com muito medo de mim Vem cá, cara Ai, seu filho da mãe Ele acabou me atropelando Bom, enfim Pelo que eu fiquei sabendo O próximo monstro tá exatamente aqui Ué, mas calma Essa é a casa do Franklin Será que ele se transformou em um monstro também? É isso que eu vou ver agora Caraca, cadê você? Aquele cachorro É verdade Eu tenho que tomar cuidado com ele Ué, o cachorro não tá aqui em cima Será que aconteceu alguma coisa com ele? Ué, não tem nenhum monstro por aqui Você tá me procurando? Exatamente ele Toma essa Ele deve tá lá embaixo Eu não sei se eu quero entrar nessa casa não Eu também tenho muito medo de monstro Cara, quer saber de uma coisa? É melhor a gente meter o pé A polícia tá atrás de mim E doidos pra me prender Esse monstro foi visto aqui há um tempo Mas pelo que eu vi Não tem nada nesse cemitério Além de passarinhos como esse Pera, eu vi um vulto passando logo ali em cima Não, tá tranquilo Deve ser só coisa da minha cabeça Opa, eu vi outro vulto ali embaixo também Não, não Deve ser só esse vento que tá muito Não, mano, não, cara Isso não é por um acaso Tá acontecendo alguma coisa nesse lugar Vai, meu filho Corre logo Esse cara é muito mais poderoso que eu Não vai ter como a gente brigar Não vai ter como eu me transformar nele Na realidade A gente tem que criar coragem pra brigar Esse cara não deve ser de nada E aí, vem cá Se você quer Chegou o seu momento Toma essa, moleque Eu sou muito mais forte que ele Na realidade, ele já me deu dois socos E eu não tô me sentindo muito bem Eu perdi a visão de um olho só Mas tá tranquilo Eu consigo acertar ele mesmo assim Toma essa, cara Eu não acredito Agora eu posso Me transformar Esse Ugi-Ugi é um bicho bem aterrorizante Mas... E aí, vem cá E aí, vem cá